Música Neste momento, por conta da pandemia da Covid-19, aproximadamente 290 milhões de crianças e jovens em todo o mundo estão privados de frequentar a escola. Música Alguns países têm adotado estratégias de educação online para garantir a continuidade das atividades curriculares. Música Com as escolas e universidades cabo-verdianas encerradas desde finais de março para evitar a propagação da Covid-19, algumas escolas privadas de Cabo Verde também têm apostado na mesma solução. Música Bárbara Pires, 14 anos, faz parte dos alunos que a partir de casa têm recebido aulas online. A rotina é diferente, sem interação com os colegas e professores, mas igualmente exigente. Não há tempo a perder, as matérias têm que estar em dia. Música O meu dia a dia acaba por ser mais ou menos a mesma coisa, durmo-me com as mesmas horas, acordo com as mesmas horas, faço tudo como se estivesse mesmo na escola, mas só que a diferença é que estou sozinha num quarto a falar com eles por computador, com as minhas colegas e com os meus professores. Aos pais, existe-se um acompanhamento reforçado. Aulas a partir de casa são uma novidade, a que todos devem adaptar-se. Música Da nossa parte, enquanto pais, é que tem sido bastante mais exigente termos ainda este acompanhamento mais passo a passo dos miúdos em casa e as outras tarefas domésticas que entretanto se acumularam pelo facto de termos essas tarefas agora, que não tínhamos. Então, a nível do pai e mãe é que estamos com mais desafios. Eu acho que para eles já estão a levar isto como uma novidade e têm muitas saudades dos amigos e de brincar e de sair, mas já estão um bocadinho conscientes. Sabem porquê que estamos nesta situação e que é para nos salvaguardarmos em todas as coisas que têm essa consciência. O anúncio da suspensão das aulas por conta da pandemia do novo coronavírus deixou a sociedade preocupada em relação ao futuro dos estudantes e aos prejuízos da aprendizagem. Música Importantes questões têm sido levantadas a partir dos primeiros relatos de experiências de educação online. Música Por aqui, muitos professores parecem não estar preparados para ensinar nesta nova modalidade que requer outro tipo de planeamento e produção de materiais específicos. Música Nem mesmo as universidades cabo-verdianas estavam preparadas para dar resposta a uma tão extensa interrupção do ano letivo. Os professores acabam por ser desafiados a encontrar outras soluções em termos de passar a informação, fazer com que os alunos acompanhem o nível e o conteúdo que efetivamente nós temos estipulado para cada unidade curricular e não é fácil por ser uma coisa com a qual nós não estamos muito habituados. Toda a estrutura educativa foi apanhada de surpresa. Portanto, neste momento é uma tentativa de adaptar a um estado que a gente não tinha não estava a contar com ele. Música Com o estado de emergência em Cabo Verde, os estabelecimentos de ensino permanecerão encerrados até pelo menos 17 de abril. Contudo, até lá, num cenário de agravamento da situação da Covid-19, a data do regresso às aulas presenciais estará incerta. Música É tudo um espaço de incerteza em que ainda não se sabe ao certo se no dia 17 estaremos em condições de reabrir todas as instituições e os serviços aqui no nosso país. Daí que eu entendo que a Universidade vai se adaptando aos poucos em relação ao desenvolvimento da situação e em função de novos desenvolvimentos haveremos de ter novas diretrizes sobre o funcionamento. Música O Ministério da Educação tem trabalhado de acordo com dois cenários. um prevê o início das aulas presenciais para o dia 20 de abril, começando assim o terceiro período. Como outro cenário, caso seja prolongado o estado de emergência ou se determine não haver condições para o regresso às aulas, a opção passa por atividades letivas à distância. Música São cenários que nós estamos a trabalhar. vamos ter que estar em permanente contato com os nossos alunos. Nós temos, através dos diferentes meios que temos à nossa disposição, a rádio, o Facebook, do Ministério, o Moodle, todos os meios que tivermos à nossa disposição para estar em contato com os nossos alunos. Música A pandemia da Covid-19 também põe a nu a desigualdade social no ensino. Muitas escolas e universidades têm mais condições de suportar experiências digitais do que outras. Também é certo que o número de estudantes com acesso à internet ainda é uma minoria em Cabo Verde. Música Faça isto, o Ministério da Educação está já a trabalhar na produção de aulas televisivas, adotando o modelo de telescola já anunciado noutros países. Música Nós não vamos, portanto, fazer só da forma online. Por isso é que nós estamos a identificar todas essas outras formas de podermos chegar aos alunos. E por isso é que nós estamos a fazer esse levantamento de todas essas formas que o aluno pode ter acesso. Nestas circunstâncias, nós, enquanto professores, temos que ter uma metodologia de tentar cumprir aquilo que é o nosso programa, mas nós também somos humanos. Nós temos que compreender as dificuldades e temos que compreender a sociedade, o país em que nós nos encontramos. Eu, se eu estabelecer um prazo até sexta-feira para os alunos entregar um trabalho e, de repente, chega-me na quarta-feira da outra semana uma aluna com um trabalho a dizer, professor, não tenho internet em casa, eu não tenho computador, eu não tenho nada e eu estive à espera que um vizinho me fizesse o favor para digitar o trabalho. Claro que eu tenho que acolher o trabalho do aluno porque não há outra solução. É a sociedade que nós temos, é o país que nós temos, nós temos que compreender. Tenho a consciência que sou uma menina privilegiada por ter aulas em casa e por ter um computador e mais de poder falar com as minhas pessoas e continuar a minha vida escolar sendo que há muitos que não têm esses meios e essas oportunidades. Para milhares de crianças a escola é muito mais do que o local de estudo. É também um espaço que lhes garante alguma segurança alimentar. Nas ruas rurais e nas comunidades mais vulneráveis milhares de crianças e jovens recebem nas escolas a única refeição quente que têm acesso durante o dia inteiro. O programa de refeições na escola é desde a independência nacional um pilar determinante para o sucesso escolar e combate ao abandono. Um pilar que não pode nem deve ser abandonado. Tendo consciência desta realidade o Ministério da Educação continua durante a quarentena a garantir o apoio alimentar a 30 mil crianças que frequentam o sistema educativo e pertencem a agregados familiares mais vulneráveis. Este apoio mantém-se enquanto durar o estado de emergência.